Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, fazenda Jacamin, Melori Cometa, genética BR, Cinde Castilho, Vita Sal, Cinde Porangaba, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Oi, oi! Seja bem-vindo ao Terra Pecuária. Vamos começar o programa de hoje direto do Nordeste, mais exatamente na cidade de Touros, do Rio Grande do Norte. A Isa foi conferir o que o Cinde J. França está preparando para o seu primeiro remate. Olha só! Ah, essa esquina do Brasil, um verdadeiro oásis de belezas incontáveis, que tiram o fôlego, sejam nas águas cristalinas dos parrachos de Iperobas ou nas praias desse litoral que guarda tanta história. É nesse cantinho do Nordeste, protegido pelo farol do calcanhar, que os ventos, além de gerar energia, espalham muita força e coragem para aqueles que escolhem produzir nesse habitat de clima rigoroso. As cores vermelhas, em meio à pastagem dourada, nos apresentam a rusticidade e a genética do plantel Cinde J. França, na cidade de Touros, no Rio Grande do Norte. Aqui na sede da Fazenda Londrina, quando a gente chega, a gente se depara com esses troféus e essas flâmulas que refletem todo esse trabalho do Cinde J. França, que irá completar 20 anos de criação em novembro desse ano. Matheus, uma história de muita luta para vocês, mas também de muita paixão e dedicação pela raça. Isso mesmo! 20 anos de muito amor, paixão e dedicação a essa raça que, desde o início, da primeira vez que a gente já se encontra com ela, a gente já se apaixona. O primeiro contato que a gente teve com o Cinde foi em 1999, um touro que meu pai ganhou. A gente vendeu em 2000, início de 2000, mas ficou aquele negócio assim, proximidade, né? E em 2001, a gente, o pai, conversando, escutando, conversando bastante com o criador, seu Pompeu Borgo, altamente tradicional, aqui no Nordeste. E em outubro de 2001, conversando com ele, seu Pompeu falando das qualidades, do que a raça poderia trazer de benefício para a gente. Então, em novembro, meu pai não esperou. Foi em novembro de 2001, fui lá na Riacho Navio, escolheu 20 fêmeas e um touro, chamado Telefone, que até hoje ainda tem filhas dele como nossas principais matrizes. Durante essa caminhada, três animais deixaram seus nomes marcados dentro da seleção. Maravilha Jota França, Caia Jota França e Nego Velho Jota França. Foram animais que se destacaram em exposições. E o Nego Velho, desde que nasceu, já nasceu o cara de touro, então ganhou bastante pista, participou, ganhou bastante. Já produziu o filho campeão, reservado grande campeão, no primeiro ano, o primeiro filho dele que participou. E todo, já acho que o terceiro ano seguido, que ele tem filhos pré-selecionados para o PENAT, Programa de Melhoramento de Touro Jovem, da BCZ. Então, não é só pista, né? E agora ele está contratado pela Alta. O touro foi contratado pela Alta. E assim, você vê a produção do touro também, nos cruzamentos também, que se destacam com alto ganho de peso, animais, uma carcaça que ele realmente tem, e atribuindo essa qualidade para os seus progenos. E as duas, a caia, foi uma vaca que ganhou tudo aqui no Nordeste. Campeã desde bezerra até vaca adulta. Tem uma história toda bonita. Encerrou a sua idade de pista sendo consagrada grande campeã nacional de João Pessoa e grande campeã nordestina na festa do boi de 2017. Um filho dela já sendo campeã nacional também. E a Maravilha foi uma vaca que a gente pode dizer o quê? A gente não mexia tanto com leite, no torneio leiteiro, né? Em 2019, a Maravilha foi tricampeã no torneio. Ganhou a exposição de João Pessoa, a exposição de Natal e a exposição de Recife. Três torneios seguidos. Bacana, né, gente? No próximo bloco tem a continuação dessa matéria. Já já voltamos com mais Terra Pecuária para você. Fica por aí. 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 Se inscreva no canal 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 E estamos junto com ele Dando continuidade aos poucos Sem nunca tirar ele de perto de mim Ele está sempre do meu lado E é aqui nesse belíssimo cartão postal do Rio Grande do Norte Praia de Touros, conhecida também aí como a Praia do Descobrimento do Brasil, a Esquina do Brasil, onde o vento faz a curva. E a gente convida vocês a se programar e se inscreva no canal Isso aí e se inscreva no canal E isso aí se inscreva no canal E antes de encerrar vamos conferir o convite do Thiago Crevizy para o Leilão de Touros da Guadalupe Agropecuária Roda o convite do Criador. Gostaria de convidar todos os amigos, parceiros e clientes para o próximo dia 4 de novembro, a partir das 20h30, Leilão Guadalupe Touros, onde estaremos ofertando 80 touros registrados em definitivo com andrológico positivo, com 740 quilos, 25 meses de idade, prontos para oferecer e proporcionar ganho genético, resultado econômico para o seu rebanho. Gostaríamos de contar com a audiência de todos vocês no próximo dia 4 de novembro, a partir das 20h30, horário de Brasília. Muito obrigado! Valeu! E por hoje é só, minha gente. Acabou o Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV e eu te espero para a próxima edição, viu? Beijo grande para você e até lá. Tchau, tchau! Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Melori Cometa, Genética BR, Cindy Castilho, Vitaçal, Cindy Porangaba, Melori Pintado PO, Hélio Correia de Assunção...